E aí, pessoal, beleza? Vamos dar continuidade, então, ao tema Teoria da Pena. E aí você vai olhar aqui e vai falar, professor, mas tá escrito Aplicação da Pena? É porque Teoria da Pena é um assunto muito, muito grande, é um assunto gigante, e se eu tivesse que dividir ia ficar muitas aulas, então eu vou dividir em alguns temas, tá? A gente falou sobre Teoria da Pena, que é a introdução, então se você não assistiu, assiste, porque muita coisa que tá lá, você vai precisar pra entender o restante das aulas, só procurar aí Teoria da Pena, Desenho de Direito, ou ir na playlist de Direito Penal, que vai ter tudo lá. E agora a gente vai falar exclusivamente sobre Aplicação da Pena, são algumas aulas. O que é Aplicação da Pena? Imagina que um sujeito cometeu um roubo. Então esse sujeito, depois de cometer um roubo, ele confessa esse roubo lá, já tem a instrução dele, a audiência de instrução e julgamento, e tá pro juiz dar a sentença. O juiz vai condenar ele, e como que ele aplica a pena? Como ele faz na hora de aplicar a pena? Então ele já fez a sentença, ele já fez os fundamentos da condenação, falou, olha, esse réu eu confesso, ele cometeu o roubo mesmo, então agora passa a aplicar a pena. Como que vai ser essa aplicação da pena dele? É isso que a gente vai ver hoje, tá? Então, antes de eu começar a aula, curte, comenta, compartilha aí com seus amigos pra gente continuar fazendo essas aulas. Muito obrigado por vocês estarem assistindo as outras aulas também, tá sendo muito bacana, tá? Então vamos continuar. Dois autores se destacam aqui, Nelson Gria e Roberto Lira. Esses dois têm dois posicionamentos diferentes sobre como o juiz deve fazer a aplicação da pena. E um desses posicionamentos foi adotado pelo nosso Código Penal. Então, a gente vai ver agora cada um desses posicionamentos e depois eu vou falar com vocês sobre o posicionamento predominante e mais algumas coisinhas. Vamos começar com Nelson Gria. Vamos lá. Nelson Gria, ele falava que existia um sistema trifásico de pena. Pra Hungria, então, tem três fases na hora de fixar a pena concreta imposta na sentença. Como assim? Acabei de explicar pra vocês. O sujeito cometeu um roubo, o juiz já tá convicto que vai condenar ele, já fundamentou a sentença. E agora, como que ele dosa a pena? Como ele faz essa dosimetria? Como ele aplica a pena? Bom, como eu falei pra vocês, ele entendia que tinham três fases. A gente vai começar na fase número 1, que é a fase da fixação da pena base, chamada pena base. Então, pra fixação da pena base, o juiz deve considerar inicialmente as circunstâncias judiciais que constam lá no artigo 59 caput. 59 caput da onde, professor? Do Código Penal. Vou colocar aqui pra vocês pra ficar o material completo. Tá? Artigo 59 caput do Código Penal. Guarda essa informação, eu quero mostrar pra vocês duas coisas. Primeiro, onde fica a pena base? E segundo, o que é o artigo 59? Vamos começar aqui no nosso código aqui do lado. O que é o artigo 59? Esse que eu tô grifando pra vocês, que tá bem em cima na sua tela aí. O artigo 59 fala o seguinte. Por isso que falam, a gente vai estudar isso mais pra frente, que existem oito circunstâncias judiciais. É tudo isso daqui que o juiz vai levar em conta. Pra quê? Pra estabelecer, conforme seja necessário e suficiente pra reprovação e prevenção do crime, a gente já viu essa partezinha final, as penas aplicáveis dentre as combinadas. Certo? Então, você já viu como é que funciona o artigo 59. Dentre essas oito circunstâncias, o juiz vai ter que analisar cada uma delas e ver se é favorável, se é negativa, se ele vai aumentar a pena ou não por cada uma delas. Agora eu quero mostrar pra vocês lá o artigo 158, 157, desculpa, que é o roubo. Que a gente tá falando aqui nessa aula sobre o roubo. Eu dei o exemplo do roubo. Então, vamos ver. O roubo, a redação do artigo é subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outra, entrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois já vê-la por qualquer meio reduzido em possibilidade de resistência. Qual que é a pena pra um roubo? De quatro a dez anos. Então, quando você ouve falar, a pena do roubo é de quatro a dez anos, o que significa? Que o juiz pode colocar a pena entre quatro e dez. E como que ele valoriza isso? Como que ele valora, na verdade, essa pena? Artigo 59. Ele tem oito circunstâncias pra ele decidir inicialmente aonde vai começar a pena desse sujeito. se é com quatro, ou se é com cinco, ou se é com seis, ou se é com sete. Deu pra entender isso? Então, ele vai pegar aquelas circunstâncias, tá certo? Que estão lá no início, pra colocar aqui pra vocês. Eu acho que tá muito próximo aqui. Deixa eu reduzir um pouco, porque tá cortando um pouco aí, né, as palavras aqui. Deixa eu abrir aqui um pouco. Acho que vai ficar melhor. Peraí, peraí, peraí. Cortando as palavras aqui pra vocês. E assim já dá. Beleza. Bom, visto isso, vamos passar então, vamos voltar aqui. Aê, agora ficou certinho. Vamos voltar aqui, pra gente poder ver o artigo 59, essa é a primeira fase. Então, eu peguei lá, de quatro a dez anos lá o roubo. Então, o juiz vai decidir na primeira fase aonde ele vai colocar. Então, vamos supor que ele entenda que existem quatro ou cinco circunstâncias favoráveis, e ele vai começar essa pena desse roubo em seis anos. Beleza. Qual que é a segunda fase da aplicação da pena? O que ele faz depois disso? Ele encontra, olha aqui, a pena base, ele já fez na primeira fase, aí ele aplica agravante ou atenuante. O que é isso, Rodrigo? Considera as circunstâncias genéricas, atenuantes e agravantes. Elas estão no artigo 61, 62, 65 e assim por diante. Eu vou mostrar pra vocês, mas a gente não vai ler tudo porque essa aula não é sobre agravante e atenuante. Mas vamos lá, artigo 61. 161 não, artigo 61 aqui. São circunstâncias que sempre agravam a pena, tá dando pra ler aí? Circunstâncias que sempre agravam a pena. Quando não constituem ou qualificam o crime. Ou seja, se não for um crime isolado, isso daqui sempre vai agravar a pena do sujeito. Olha aqui, a reincidência. Então, por exemplo, reincidência é uma agravante que sempre vai acontecer. E o juiz vai escolher quanto vai valer esse agravante. Então, vamos supor que ele fale, olha, a reincidência valeu um ano. Então, ele aumentou em um ano a pena por conta da agravante. E se ele quiser uma atenuante? Ele é obrigado a colocar as atenuantes e elas estão previstas aqui. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Por exemplo, seu agente menor de 21 anos. Então, se ele é menor de 21 anos, vai ter uma redução na pena dele. Vai ser uma atenuante, tá certo? Deu pra entender a segunda fase? Ele vai ler esses artigos e ver se encaixa a situação desse réu em algum desses artigos. É simples assim. Simples assim. Essa é a segunda parte, tá? Então, vamos lá. A terceira fase. Então, ele já achou a pena inicial. Vamos supor que ele começou com 5 anos. Aí, ele aumentou de 1 ano porque o cara é reincidente. E a confissão. Você lembra que eu falei no exemplo que ele era confesso? Que ele tinha falado que ele realmente fez o roubo? E aí, ele diminuiu de mais 1 porque ele era confesso. Então, olha só. Começou com 5 anos a pena. Aumentou de 1. Foi pra 6. Porque ele era reincidente. E diminuiu de 1 porque ele era confesso. Então, ficou em 5 anos a pena dele aqui. Qual que é a terceira fase? Sobre a pena fixada na segunda fase. Sobre o que ele achou aqui. Estou pesando nas agravantes e atenuantes. Incide as causas de aumento e diminuição. Finalmente aplicadas as causas de diminuição e aumento de pena da parte geral ou especial do código penal. Como assim? Existem causas de diminuição na parte geral e parte especial. Pra você entender. Normalmente, ela vai vir como fração. Certo? Vai falar assim. Aumenta a pena em 1 terço. Isso é uma causa de aumento ou diminuição de pena. Vamos lá no artigo 1, 5, 7. Que é o roubo. Que aqui tem, ó. A pena aumenta-se de 1 terço até a metade. Deixa eu ver se eu vou deixar isso aqui um pouco mais próximo. Acho que agora foi. Legal. Vamos voltar lá pro 1, 5, 7. Beleza. Aqui, ó. Aumenta a pena de 1 terço até a metade se há concurso de duas ou mais pessoas. Então, se ele estivesse com duas pessoas, nessa terceira fase, o juiz ia aumentar de 1 terço a pena até a metade. Então, ele poderia aumentar de 1 terço até a metade. Normalmente, pra ele decidir se é 1 terço ou se é a metade, ele vai olhar quantas pessoas estavam juntas. Se eram duas pessoas, é um tanto. Se eram 10 pessoas fazendo roubo, é outro tanto. E assim por diante, tá? De 1 terço até a metade. E é o juiz que vai valorar isso de acordo com as circunstâncias que ocorreram lá no delito. Essa é a terceira fase de aplicação da pena. E aí ele vai ter a chamada pena indefinitivo. Então, vamos supor que nesse caso nosso não tenha nada, não tenha causa de aumento nem diminuição de pena. O que o juiz vai fazer? Na sentença dele, ele vai falar assim. Bom, a pena base do réu fica em 5 anos. Encontro a agravante da reincidência, que aumenta a pena em 1 ano por conta dessa agravante. E também entendo que existe a atenuante da confissão. Por isso, diminuiu a pena em 1 ano. Então, a pena dele voltou para 5 anos. E não há causa de aumento nem diminuição de pena. Por isso, decreto a pena base... Desculpa, a pena definitiva dele em 5 anos de reclusão, por exemplo. Beleza? O juiz já deu a pena dele. E depois disso, após fixar a pena privativa de liberdade... Tá aqui, ó. Após ele falar quanto que ele tem de pena privativa de liberdade, o juiz determina o regime inicial de cumprimento de pena. Observando a detração. O que é a detração? O juiz, na hora de fazer a sentença, ele vai olhar quanto tempo o cara já ficou preso preventivamente. Tá aqui. Subtração da quantidade de pena que o sujeito já cumpriu. Exemplo, tempo da pena da prisão provisória, tá? Então, vamos supor que esse cara já tenha ficado preso preventivamente. Ele foi preso em flagrante lá, está respondendo esse processo. Já está preso há 1 ano. O juiz vai fazer a detração desses 5 anos que ele tinha que ficar preso. Ele vai tirar 1 ano pra ver como é que funciona, como é que vai ficar o regime de pena dele, tá? Porque ele já cumpriu 1 ano dessa pena, aguardando o julgamento do processo. Basicamente é isso, então. Ele vai olhar se tem detração e vai determinar o regime. Vamos dar uma olhadinha no artigo 42 pra ficar bem completo aqui pra vocês? Essa aulinha aqui, ó. Computa-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo da prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer estabelecimento que você fez no artigo anterior. Ou seja, isso aqui é a detração, tá? Ele vai lá e vai, depois que ele deu a pena, ele vai ver quanto tempo o cara já cumpriu pra poder já fazer ali o cálculo de pena. Normalmente, isso daqui era feito ou poderia ser feito na execução penal. Também pode ser feito na execução penal. Se o juiz esquecer de fazer a detração, faz lá na execução penal. Mas o juiz já tem que fazer isso, a obrigação dele fazer na sentença. Beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Mais observação pra você. Cabe ao juiz determinar o regime inicial e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade. Lembra que a gente viu na aula passada? Pena restritiva de direito é aqui. O juiz vai olhar o tanto de pena e, se for possível, vai substituir essa pena ou vai dar o regime inicial de cumprimento dele de pena. Vamos lá. Como é que funciona? Crime doloso. Se a pena ficar entre 1 e 4 anos, mas ele não for reincidente, o regime vai ser o aberto, tá? Isso aqui tá no artigo 33, frágrafo 2º, inciso C, sempre do Código Penal, quando não colocar nada. Então vamos lá. A pena dele ficar menos de 4 anos, entre 1 e 4 anos, ele não for reincidente, cabe o regime inicial aberto. Se a pena dele for maior que 4 anos e chegar até 8, e ele não for reincidente, vai iniciar em regime semiaberto. E a pena privativa de liberdade até 4 anos, mais crime doloso sem violência ou grave ameaça, mais ele não seja reincidente, mais o artigo 44, inciso 3, que é as condições e circunstâncias que forem favoráveis pra ele, pode ser substituída a pena por restritiva de direito. Se for mais de 8 anos, ou se o agente for reincidente, o juiz já pode colocar um regime fechado, por exemplo, tá? Desde que seja reclusão. É um pouquinho difícil? Não é difícil, é complexo, tá? Se você parar, assistir essa aula mais de uma vez, você vai entender como é que funciona. Na verdade, até que é fácil. Então vamos lá. Se a pena for até 4 anos, e for um crime doloso sem violência ou grave ameaça, o sujeito não for reincidente, vai poder fazer a substituição. A gente falou isso na aula passada. Vai poder fazer a substituição por pena restritiva de direito. E aqui, se a condenação dele for igual ou menor que um ano, pode substituir por multa ou por uma pena restritiva de direito, ou multa ou uma restritiva de direito. Se for mais que um ano, você pode ter uma pena restritiva de direito mais a multa ou duas penas restritivas de direito. Tudo isso está no artigo 44, parágrafo 2º, tá bom? Mas não se preocupa tanto com isso daqui, porque não faz tanto parte assim, tá? Você só entende que ele vai definir o regime e que ele vai, se possível, aplicar a substituição. Substituição só para crimes até 4 anos. E aqui tem as regras aí de como que vai funcionar, tá? Entre 1 e 4, então, e não for reincidente, inicia no regime semiaberto e assim por diante. Isso é crime doloso contra a vida, que ele teve a vontade de cometer aquele crime. E nos crimes culposos, que o sujeito não tenha vontade, mas age por negligência, imperícia ou imprudência. Pode haver substituição, desde que presente as condições pessoais do condenado, que é aquilo que a gente falou em cima. E aí é o artigo 44, 1 e 3, beleza? Para qualquer que seja a pena, tá? No crime culposo. É isso aí, então cabe o juiz determinar o regime inicial e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, beleza? É isso que o juiz faz depois de terminar as três fases. As três fases, quais são? Só recapitulando. Fixa a pena à base, atenuante ou agravante, causa de aumento ou diminuição de pena. Isso aqui é para ele achar a pena. Depois ele determina o regime e vê se cabe substituição. E, enfim, verifica a possibilidade de substituir a prisão privativa de liberdade por resistência de direito e o cabimento do sursis, que é o que a gente acabou de falar aqui. O sursis é um pouquinho mais complicado, mas vai ter uma aula específica sobre isso, não se preocupa com isso agora. Esse era o sistema trifásico, então, do Hungria. Eram essas três fases que a gente acabou de falar. O que o Roberto Lira fala sobre esse tema? A fixação da pena concreta é desenvolvida apenas em duas fases. Então, ele fala que não são três, são duas. Vamos lá. Primeira fase. Fixou a pena à base do sujeito, mais agravantes e atenuantes. Então, ele juntou a primeira e a segunda fase, percebeu? Ele vai pegar aquela quantidade de 4 a 10 anos, por exemplo, no roubo, e vai considerar também agravante e atenuante. Tudo numa primeira fase. Ele não vai ter fase 1, fase 2 e fase 3. Na fase 2, ele vai ver se tem casos de aumento ou de diminuição de pena. Então, agravantes e atenuantes para eles ficam tudo na primeira fase. Qual que é a justificativa do Roberto Lira para isso? Ele fala que as três operações que o Hungria disse pode levar o juiz a considerar duas vezes a mesma circunstância. E aí, ele dá um exemplo. O agente matou por motivo torpe. O juiz, na fixação da pena à base, leva em conta o motivo, que é o motivo torpe, e na segunda fase, considera de novo o mesmo motivo por força do artigo 61. Lembra que o artigo 61 é o artigo das agravantes? Então, por causa do artigo 61.2, que é a agravante aqui, ele aumenta de novo a pena. Então, para não ocorrer esse erro, ele fala que vai ser tudo no mesmo balaio ali. Ele coloca agravante e atenuante como circunstância judicial. Deu para entender isso aqui? Acho que fica fácil, né? A diferença entre os dois. Qual foi o sistema adotado pelo nosso Código Penal? Essa é a pergunta. Qual foi o sistema adotado pelo nosso Código Penal? O Código Penal adotou o sistema trifásico do Hungria, tá? Isso está lá no artigo 68, e eu coloquei o artigo aqui para vocês, então por isso eu nem vou puxar o nosso Código. A pena à base será fixada atendendo ao critério do artigo 59 desse Código, em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, por último, as causas de diminuição e de aumento de pena. Cara, deu para ficar muito claro isso para vocês? Então, qual que é o sistema adotado pelo Código Penal na hora de aplicar a pena? Sistema trifásico. Escreve isso no comentário. Sistema trifásico, para ficar na sua cabeça. Vai lá e escreve agora. Sistema trifásico, Hungria. Sistema trifásico, Hungria. Entende isso que você vai tirar 10 da sua prova, porque com certeza uma das perguntas vai ser essa. Qual foi o sistema adotado? Sistema trifásico. Como funciona o sistema trifásico? Primeiro, encontro a pena base lá que está prevista no artigo. Segundo, olha se tem atenuante e agravante. Terceiro, causa de aumento e diminuição de pena. Várias questõezinhas a gente ainda vai falar, tá? Essa aula só para você entender como é que funciona o sistema. Vamos para algumas observações, algumas coisas que podem cair na sua prova e que são pegadinhas, tá? As qualificadoras não entram nas fases de fixação de pena, porque são consideradas como ponto de partida. O que é isso, Rodrigo? Ficou meio difícil, agora eu não entendi. Vamos lá no artigo 151, 155, desculpa, que é o furto que você vai entender. O furto fala o seguinte, subtrair para si coisa alheia móvel. Qual que é a pena dele? É reclusão de 1 a 4 anos e multa. Só que, se você for olhar aqui, tem uma coisa que fala furto qualificado. E é isso que a gente está falando. O furto qualificado não é causa de aumento. Muita gente confunde, por exemplo, roubo com furto, porque fala roubo qualificado. Não é. O roubo, ele vai ter causas de aumento. E o furto, ele é qualificado. Quando que o furto é qualificado? Por exemplo, com destruição ou roupimento de obstáculo. Isso é um furto qualificado. Por que é qualificado? Porque o próprio código muda a pena. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Então, entenda que tem um crime que é o furto simples, que a pena é de 1 a 4 anos, e que se ele for qualificado por qualquer um dessas coisas que estão aqui embaixo, a pena vai ser de 2 a 8 anos. Então, mudou o ponto de partida. Se antes o ponto de partida era de 1 a 4, agora o ponto de partida é de 2 a 8. Por isso que não é considerado uma fase lá, uma das três fases. Porque o juiz, na hora de colocar a pena base, na primeira fase, ele não vai mais poder colocar 1 ano, por exemplo. Ele tem que começar a pena de 2 anos e só pode chegar até 8. O furto simples, ele começa de 1 ano e só pode chegar até 4. Esses são os limites dele. Então, eu altero os limites iniciais. Beleza? Bem tranquilo também, né? Mas isso é pegadinha. Então, cuidado. Qualificadora, que é quando se tem como se fosse um crime novo, mas não é. É um furto qualificado. Tem penas novas. Homicídio qualificado, mesma coisa. Homicídio simples tem uma pena, um limite de pena. Homicídio qualificado tem outro limite. Beleza? Então, vamos continuar aqui. O método trifásico de cálculo de pena busca viabilizar o exercício dos direitos de defesa, colocando o réu inteiramente a par de todas as etapas da individualização da pena, bem como passa a conhecer o valor atribuído pelo juiz às circunstâncias legais que reconheceu presentes. Ou seja, se o juiz olhasse para um crime de furto de 1 a 4 anos e falasse para esse caso vai ser 4 anos, fica sem ter critério. O réu não sabe por que ele pegou 4 anos. Qual foi a sentença? Não dá para saber. Então, isso feriria a individualização da pena. Olha só a justificativa para ter um sistema trifásico. Individualização da pena. Até grifei isso para vocês porque é importante, tá? Então, por conta da individualização da pena, o réu precisa saber por que a pena dele começou, por exemplo, no máximo, em 4 anos. Aí o juiz vai falar, porque todas as circunstâncias judiciais eram desfavoráveis, por isso começa a pena dele em 4 anos. Aumenta mais um ano por conta da reincidência. E acontece isso por conta daquilo. Ele vai ter que explicar cada uma das circunstâncias, tá certo? Então, essa é a razão pela qual existe o sistema trifásico. Quando o preceito secundário da norma incriminadora combina penas alternativas, o juiz deve escolher uma delas como fundamento nas circunstâncias judiciais. O que é isso, Rodrigo? Lembra? Eu já expliquei para vocês o que é o preceito secundário. Vamos olhar aqui no crime de furto. Ó, o que fala o crime de furto? A reclusão vai ser de 1 a 4 anos e multa. Então, ele está falando que são as duas coisas. O que eu quero dizer aqui para você? Que o preceito secundário, só para quem não acompanhou a aula anterior, é essa partezinha aqui, ó, é o preceito secundário do crime. Quando for alternativo. Aqui, em vez de E, vai estar escrito OU. Então, a pena pode ser de 1 a 4 anos ou pode ser uma multa. É isso que ele está dizendo aqui. Então, quando o preceito secundário da norma combina a pena alternativa, que tem esse OU, ou pena ou multa, o juiz deve escolher uma delas com fundamento nas circunstâncias judiciais. Então, ele vai usar o artigo 59, olha a importância do artigo 59, para determinar se ele escolhe a multa ou se ele escolhe a pena mesmo. Ele vai falar, olha, esse sujeito tem todas as circunstâncias favoráveis, por isso eu vou dar sua pena de multa para ele. Vamos olhar aqui a observação. O exemplo que eu trouxe para vocês para ficar bem claro. Artigo 135 do nosso Código Penal, que é o artigo de omissão de socorro. O código, ele impõe alternativamente duas espécies de pena, detenção ou multa. O juiz deverá optar por uma delas, levando em conta as circunstâncias judiciais. Vou pegar aqui o nosso código, a gente vai lá olhar o artigo 135, para você poder ficar bem atento no que quer. Aqui tem a redação, não vou ler para a gente não deixar essa aula muito longa. Quero que você preste atenção nessa parte aqui. A pena é de detenção, mudou, lembra lá no crime de furto que era reclusão? Aqui a detenção, já expliquei para vocês a diferença. Se você não viu, volta lá na aula passada. De um a seis meses. Então a pena é de um a seis meses. Ou multa. Então o juiz pode escolher. Se naquele caso é uma pessoa que nunca cometeu nenhum crime, que as circunstâncias eram favoráveis, todas aquelas oito circunstâncias eram favoráveis para a gente, não precisa ser todas, tá? Mas o juiz vai justificar porque ele está dando a multa com base naquele artigo 59, tá certo? Então isso é uma pena alternativa. E aí o juiz vai justificar tendo em base o artigo 59, tá certo? Deu para entender isso aqui, pessoal? Bom, então essa é a nossa primeira aula sobre aplicação da pena. É um tema fantástico, um tema muito legal. Para você que vai fazer, por exemplo, uma sentença lá na prova da magistratura, na segunda fase, você vai utilizar esses critérios que estão aqui. Esse sistema trifásico. Vai analisar cada uma das circunstâncias judiciais e assim por diante. Bom, é isso aí. Na próxima aula a gente continua falando sobre esse tema. Não esquece de compartilhar, de curtir esse vídeo aqui porque isso ajuda muito a continuar produzindo essas aulas, tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!